E depois de 14 horas de julgamento, o ex-marido da jovem, Maharis Kremim, foi condenado a 28 anos de prisão. Enio Bertoncelo matou a ex-mulher com golpes de faca há dois anos aqui na capital, porque não aceitava o fim do relacionamento. Veja na reportagem de Marcelo Borges. Foram mais de 14 horas de julgamento. Nele foram ouvidas 15 testemunhas, 10 de acusação e 5 de defesa. Enio retornou ao sistema penitenciário por volta de uma hora da madrugada, agora condenado a 28 anos e 7 meses de prisão. 28 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão em relação ao juízo de qualificado, com o suízo inicial fechado. E já com relação ao tribunal processual, 6 meses de detenção e 20 dias multa e ex-mulher inicial aberto. A pena foi justa. Em todas essas imputações, os jurados reconheceram a autoria e a conduta do Enio. Para a família de Mahara, a justiça foi feita. Traça livre que é um capítulo que vai se encerrar, mas não vai trazer minha filha de volta. De hipótese nenhuma. Só vou sempre recordar a recordação dela, sempre no coração e na alma. Não tenho mais ela aqui comigo, mas eu tenho muito orgulho da minha filha. Matei porque amava. Não existe isso. Quem ama não mata. Quem ama, ama. A estudante de direito Mahara Carolina Escremin tinha 23 anos. Ela foi assassinada no mês de maio de 2017. Mahara foi morta a facadas. O motivo? Ela não queria reatar o relacionamento com o ex-marido. Na cena do crime, Enio tentou simular um caso de latrocínio ao levar o celular e o tablet de Mahara. Quatro dias depois, ele era preso e acusado do crime graças às imagens das câmeras de segurança, além do relato de uma testemunha. Música